Irmão contra irmão, até não sobrar nada Então veio a paz, luta difícil, vitória lenta O povo se reerqueu das cinzas e uma nova era começou Os tempos modernos que rasga a ciência Que desafia as leis de Deus pra suprir a carência De homem desacreditado que não se conforme Procura coisa nova da forma mais ambiciosa Que do outro lado do mundo, moleque sonha e pensa Com sua Kalishnikov pra defender sua crença Que do lado de cá também não muda atenção Onde treina um ladrão pra defender facção Televisão violenta sem massagem Transmitindo o terror da maldade Aqui é Brasil, nova era, cor de nome Se for pra ser polícia na malícia eu vou morrer de fome Infeliz de quem acredita em milagre pra superar a dor E o peso das verdades porque até gosto de Gandhi, Bob e Marley Mas no máximo só chego perto de ser o Biladim Que bate certo nos alto-falantes Sempre militante, vibrante, agravante nas ideias Que tomos louco pelo ouvido O estilo é bandido, sem temer a profissão Que bate certo nos alto-falantes Sempre militante, vibrante, agravante nas ideias Que tomos louco pelo ouvido O estilo é bandido, sem temer a profissão Pra quem pensou que nova era não era flow Noitada, balada, empolgação, pilé, fit flow Se enganou Porque o bagulho é doido e o rap é compromisso Tá no sangue, o agravante permanece desde o início É tipo leão na arena, lutando pra vencer na cena Não dá pra contar os problemas Que a fita real não é cinema Nova era que é bonas ou gemas É muito louco, mas descocho, salve, salve pros guerreiros É Bahia, Nordeste, Salvador, cangaceiro A rua se conhece, nunca esquece, persiste É forte, sem sorte, na fé, na vida ou na morte Esquece o crime, sem mudar de time, sempre em favela Que bate certo nos alto-falantes Sempre militante, vibrante, agravante nas ideias Que tomos louco pelo ouvido O estilo é bandido, sem temer a profissão Que bate certo nos alto-falantes Sempre militante, vibrante, agravante nas ideias Que tomos louco pelo ouvido O estilo é bandido, sem temer a profissão É sim, eu sei, porque eu já passei O que é ser humilhado pelos homens da lei O pai faz, a mãe cria e a rota muda sumiço E que fique bem lembrado que o rap é nosso vício Desde o início, agravante, como o Ravi falou Por favor, seu doutor, respeita nosso flor Resgatou vários loucos na periferia Não foi diferente, Nordeste, Bahia Contagiu os verdadeiros a favor dos maloqueiros Que oprimidos pelos popos na quebra do tempo inteiro Que não se sentiam ocupados Povo todo injuriado, revoltado, prisão, domicilia, vivendo e curralado O ambulante ou o camburão Corre, corre criança, com brinquedo na mão É a nova era Que bate certo nos alto-falantes Sempre militante, vibrante, agravante nas ideias Que tomos louco pelo ouvido O estilo é bandido, sem temer a profissão É a nova era Que bate certo nos alto-falantes Sempre militante, vibrante, agravante nas ideias Aí que tomos louco pelo ouvido O estilo é bandido, sem temer a profissão É o perigo É o perigo